Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como atualizar o OBS Studio. É super fácil fazer isso, você vai abrir o OBS Studio, vai clicar aqui em Ajuda e vai clicar aqui em Verificar se há atualizações. Agora o programa vai verificar se tem alguma atualização pendente ou não para o seu OBS Studio. No caso aqui no meu, ele já está atualizado. Se o seu estiver atualizado vai aparecer isso, se não ele vai atualizar, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica, se gostaram deixam um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar a galera. Não esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo do vídeo para receberem notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Valeu, muito obrigado e até mais!